Conta pra mim, aí começou então a desfazer a Petrobras? A Petrobras, uma das oito maiores empresas do mundo de extração e distribuição de petróleo, é a única empresa no planeta Terra que teve prejuízo no trimestre, no segundo trimestre. É incrível. Incrível, né? Como é que a gestão atual de uma empresa que gera bilhões por trimestre fecha com prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais? O governo passado fechou com quanto aí de positivo na Petrobras? Eu sei que a pergunta é difícil, é número, né? Eu tenho essa informação, deixa eu só achar ela. Eu estava com essa informação aqui na frente antes de falar com você. Trimestre passado, lucro de 14 do mesmo ano, vamos ser um ano atrás. O segundo trimestre do ano passado. Ainda reflexo do governo passado. Isso. Segundo, os primeiros seis meses é o que ficou da política anterior. Tá. 14,7 bilhões de reais de lucro. Lucro. Atual, 2,6 de prejuízo. Bi. Bi. Ou seja, 17 bi a menos. Como é que consegue? É incrível, né? Ah, não, mas eles inclusive disseram, né, agora, que a política é diferente, que eles vão gastar mais dinheiro ainda do que estão gastando. A empresa vai sofrer desembolso, vai sofrer gastos acima e outras coisas mais. Sério, assim, além do CARF, né, que está dizendo lá que o resultado foi do impacto pelas dívidas subsidiárias, não sei o quê. A gente está falando de participar da Namíbia. É, eu vi. Um negócio que pode até não dar lucro. Tem toda a margem equatorial aqui brasileira para explorar. Aí está reativando uma planta de fertilizante que só deu prejuízo. E tem outros projetos, outros projetos, que também vai envolver construtoras e expansão e outras coisas mais, que vai dar prejuízo. E aí volto àquela pergunta. Quando eles dizem a Petrobras é nossa, ela é do povo ou é da classe política que está usando ela para fazer outras coisas? Um grande abraço a todos. Eu sou Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer ter mais tempo com a sua família e ganhar dinheiro de verdade na Bolsa de Valores, a Roar Educacional é o caminho. Aqui trabalhamos para realizar o teu sonho. Roar Educacional mudando vidas. Acesse rogeroaraújo.com.br